Para este fado eu acho que foi muito bem conseguido. Agora vou tentar cantar outro fado também, que é muito improviso aqui com o Luiz e com o Carlos. Carlos? Com o Jair, que se desculpou-se. Vou tentar cantar o fado de Salvação. O fado de Salvação é o fado do Giorginho de Sousa, que era o viola do Armadinho. A letra é do Henrique Silva e a glosa é do João Freitas. Porquê não é Rê? E que pensou que vai passar com a sua sopa? Ah, tem de explicar essa coisa do que é, mas as pessoas pensam que ela voltou lá para os outros? Não, não, não. Pois vai a ciclo, eu não sei. Tá entrando? Não tentamos ter a interação. Entrando a pessoa vai entrar. É que eu aqui. Quem é que vai? É meu bravo! Estou a cantar por João Ferreira, dos anos 50. Não terás a salvação do munho que vais usar. De manhã pedes perdão, voltas à noite a pecar. De manhã pedes perdão, voltas à noite a pecar. São tantos os pecados tios que não têm a convicção. Por mais que rosa deu, não terás a salvação. Por mais que rosa deu, não terás a salvação. És como um corpo sem alta, constantemente agrada. Por mais que rosa deu, não terás a salvação. Por mais que rosa deu, não terás a salvação. Por mais que rosa deu, não terás a salvação. Por mais que rosa deu, não terás a salvação. Talvez por necessidade, voltas à noite a pecar. Talvez por necessidade, voltas à noite a pecar. Muito obrigado.